Olá amigos! Seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal 12 irmãos. Meus amigos, hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de cenoura simples e fácil. Um bolo que a massa vai ficar bem fofinha, não vai ficar solado. É verdade que aqui no YouTube tem muitas receitas de bolo de cenoura, mas esse é diferente. Esse é muito saboroso e bem fofinho. Ainda vou ensinar vocês a fazer uma cauda para jogar em cima do seu bolo de cenoura. Tá certo, pessoal? Sem muito papo, vamos para a receita. É isso aí, amigos. Então nós vamos começar com uma xícara de óleo, três xícaras de trigo, uma xícara e meia de açúcar, três ovos, uma colher de fermento e 350 gramas de cenoura. Então nós vamos pegar esses ingredientes, primariamente os três ovos. Vamos colocar também o óleo aqui no liquidificador. E nós vamos acrescentar o açúcar. E 350 gramas de cenoura. Não pode passar, pessoal. Tem que ser certinho. 350. E vamos ligar aqui o nosso liquidificador e misturar todos esses ingredientes aqui. Então somente esse que vou no liquidificador, viu, galerinha? Somente esse. O ponto aqui, pessoal e amigos, é não deixar nem um pedacinho da cenoura inteira, certo? Nós vamos colocar aqui no recipiente. Meu cachorro não para de latir, pessoal. Na hora de gravar o vídeo, ele fica com a graça dele. Parece que ele já sabe. Agora nós vamos colocar o trigo. Vamos colocar, pessoal, muito importante aos poucos. Vamos mexer aqui. Qualquer dia, pessoal, eu vou mostrar meu cachorro para vocês. Está aqui a sandália nele, tem mais barulho ainda. Então vou misturar os pouquinhos aqui, desse jeito, pessoal. Para não ficar nem uma bolota de trigo. Pronto. O restante, o último. E vamos misturar, pessoal. Muito importante. Agora ele calou. Vocês viram? O cachorro danado é o Bidu. E vamos mexer, pessoal. Vamos mexer para não ficar nem uma bolota de trigo. Aqui na nossa massa. Faça de acordo com o que eu estou fazendo aqui. Vocês não vão se arrepender. Agora, pessoal, que nós já misturamos tudinho, o trigo, nós vamos colocar uma colher de fermento em pó. E vamos misturar de leve só, só para dar o ponto certinho aqui, para o bolo crescer. Misture. Você vai misturar muito. Já numa forma já untada com trigo e margarina, nós vamos colocar a massa do nosso bolo. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos levar esse bolo ao forno, já pré-aquecido, 180 graus. E é muito importante nós deixarmos ele de 30 a 35 minutos. Possa ser que o seu forno seja mais potente do que o meu. Você deixa aí uns 30 minutos, você verifica, viu? Olha como ficou meu bolo. Passou aí, deixei 30 minutos só. E olha como ficou. 30 minutinhos. E agora, pessoal, eu vou passar aqui a faca só para ele soltar um pouquinho. Fica muito legal. O cheiro fica sensacional. Eu vou sacudir ele aqui um pouquinho só para ele soltar do fundo. Pronto, pessoal. Esse é o nosso bolo de cenoura especialmente delicioso. Vamos desenformar ele aqui. Vocês vão ver como ficou o nosso bolo. Espetáculo. Pessoal, olha só como está o nosso bolo. Maravilhoso. Ficou bem fofinho, presta atenção. Está vendo? Olha só. Esse é o nosso bolo de cenoura. Daqui a pouco, na hora que eu for colocar o caramelo, eu vou virar eles para vocês, tá certo? Então vamos fazer o nosso caramelo. Vamos colocar meia xícara de açúcar. E erro na edição aqui, pessoal. E meia xícara de leite. Meia xícara de açúcar e meia xícara de leite. E uma colher de margarina bem cheia. E vamos colocar quatro colheres de chocolate. Então esses são os ingredientes para a gente fazer nosso caramelo de chocolate para colocar em cima do nosso bolo de cenoura. Está certo, pessoal? E vamos mexer aqui e deixar num ponto espetacular aqui eu vou mostrar para vocês. Mexa bem sem parar, viu, amigo? Sem parar mesmo. O ponto aqui desse caramelo, dessa cobertura, é quando você passar a colher e fizer aquela lista do fundo da panela. Está certo? Tipo assim, está vendo? Olha aí, ó. Desse jeito. Agora, pessoal, já está pronto. E nós vamos, quente mesmo, colocar em cima do nosso bolo. Olha, eu virei bolo. Olha como ele ficou. Mano, bem corado. Olha só. Ele vai colocando e vai dando um design muito bonito aí no bolo. Cobertura caindo. Fica muito bonito. Mesmo. Faça, pessoal. Não deixe de dar seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. É muito importante para o nosso canal crescer cada vez mais. E a gente vem trazendo cada vez mais vídeos como esse, gostosos, receitas fáceis de se fazer. Vocês vão encontrar somente aqui no canal dos irmãos. Calma aí que não acabou. Não, pessoal. Eu vou cortar o bolo para vocês. Olha só. Vamos lá cortar. Olha. Mano, o bolo ficou muito fofo. Muito gostoso. Nem comi, mas já sei que está bom. Nem comi. Então, vamos lá. Deixa eu tirar ele aqui. Eita lasqueira. Tapai d'égua mesmo. Olha. Pessoal. Como ficou. Se está despedaçando. Amigos. Faça o vídeo. Faça essa receita. De acordo com o que vocês estão vendo no vídeo. Vou repetir. Deixe o seu like. Se inscreva. Assina. Aperte o sininho aí. Ative ele. E para vocês receberem todas as notificações aqui do nosso canal. Do canal dos irmãos. Que vamos trazer sempre novidade para vocês. Pessoal. Muito obrigado. Mesmo. Valeu.